Chega! Quem falou que me vê é não sabe o que é Vou-te mostrar um bacto pra ver como é que é Não briga com essa dama senão se dá mal Estou tão forte desta relação infernal Eu te agradeço! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Eu te agradeço! Oh, hoje é dia de dia de dia de dia de dia de dia de dia. Tá na hora de me tornar como rainha Sou mulher com cama e grande, eu sou garira Mas você é um galo numa capoeira Minha Minha TIA DE, 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 TIA DE